Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os primeiros mil quilômetros a bordo da Kawasaki Vulcan S650 Agora a moto tá com exatos 1098 quilômetros Então nesse período aí já deu pra eu poder sentir legal a moto e passar pra vocês a minha opinião sincera de proprietário porque do meu ponto de vista é realmente pra gente passar uma opinião sincera só sendo realmente o proprietário mesmo ou você ficando muito tempo com um veículo de repente você fazer um test ride aí, um test drive, que seja num carro, numa moto você fazer um... dar uma volta no quarteirão, você, sei lá, rodar 50 quilômetros, que seja não tem como você avaliar legal e saber se o produto realmente vai te atender se é bom, se não é a gente tem que usar um pouquinho mais pra poder ver se atende Bom, nesses mil quilômetros com a moto é isso aí, ó é emoção total com ela plena lua de mel com a moto eu tenho certeza até agora que eu fiz a melhor escolha que poderia ter sido feita o farol tava amarelo ali, eu até poderia de repente ter passado mas não vou abusar não, porque esses dias eu tomei uma multa aí de bobeira esses dias não na verdade quando eu voltei da Serra da Macaca, ainda com a Crosser na inocência eu passei por cima dessas faixas aí, ó essas famosas faixas de canalização 900 reais a multa e 7 pontos na habilitação então não dá pra vacilar bom, voltando no assunto aqui da da Vulcan, né, após os seus mil quilômetros realmente eu tô extremamente satisfeito com a moto ela é realmente o que eu buscava em uma moto ela tá me atendendo perfeitamente ela é uma moto híbrida que é o que eu queria que me atendesse na cidade na estrada eu uso a moto todos os dias não tem como eu ter uma moto pra usar na cidade e uma moto pra usar na estrada então eu precisava de uma moto híbrida e ela é perfeita pra isso ela passa muito bem nos corredores o trânsito intenso assim, ela é tranquilo às vezes quando tá muito intenso o trânsito ela esquenta um pouco a perna a perna do lado esquerdo por causa nem por causa que o motor esquenta por causa do eletroventilador como ela é refrigerada a água então o ventilador ele fica desse lado e joga o ar pra cá então às vezes você sente um calorzinho aí na perna mas também nada que seja insuportável e só realmente se tiver assim um dia muito quente como hoje, por exemplo o que eu gosto muito nela é esse torque a força que ela tem pra você entrar pra você sair de uma faixa isso daqui traz muita segurança em relação nesses primeiros mil quilômetros o consumo se manteve bastante estável ela fez um dos abastecimentos que eu que eu fiz na cidade uso 100% urbano que é mais ou menos esse daqui que eu tô fazendo ela fez 20.68 e 20.78 é interessante que ficou os abastecimentos dessa média aí 20.68 e 20.78 e o dia que eu rodei com ela na estrada ela fez 24 por litro tá ótimo também pra uma moto 650 cilindradas tem uma baita de uma força um baita de um torque tá excelente não tenho que se queixar é é claro gasto muito mais do que eu do que eu gastava com as outras motos que eu tive até hoje mas isso faz parte que nem eu falei no outro vídeo aí quando eu fiz da Interceptor sobre o consumo dela não tem como a gente querer comparar o consumo de uma moto de média pra alta cilindrada com uma moto de baixa cilindrada e assim quem compra uma moto de 650 cilindradas ou até uma 300 pra cima é sinceramente a pessoa não tem que se preocupar com o consumo se a pessoa for se preocupar com o consumo fez a compra errada mas entretanto eu tô bem satisfeito mas aí depois vamos ver os próximos abastecimentos agora eu já fiz a primeira revisão nela vamos ver como que fica os próximos se esse consumo vai mudar pra mais pra menos se vai se manter a primeira revisão dela de mil quilômetros ficou 190 reais foi trocado o filtro de óleo e foi colocado dois litros de óleo o Motul 5100 1040 a primeira revisão teoricamente você não paga mão de obra mas você acaba pagando um pouco mais caro pelo litro do óleo pelo filtro mas enfim tá tudo certo afinal todo mundo tem que todo mundo trabalhando tem que ganhar seu dinheiro ninguém vai fazer nada de graça pra ninguém não mas teoricamente a mão de obra da primeira revisão é gratuita eu não gosto como vocês sabem de fazer as revisões em concessionária por exemplo eu fiz a revisão de mil e nem os pneus calibraram na hora que eu fui abastecer eu fui dar uma conferida deixa eu conferir vamos ver se tá calibrado esses pneus aqui e não estavam e um dos pontos negativos da Vulcan se é que pode chamar isso de ponto negativo é em relação aos pneus a calibragem com muita frequência toda vez que eu vou abastecer eu tô abastecendo uma vez por semana toda vez tem que calibrar o pneu tá sempre descalibrado sempre tá mais baixo em relação a suspensão pra mim tá bom ela tem sete níveis de ajuste eu deixei ajustado no nível 3 ela não tem o conforto de uma moto trail mas também não tem o desconforto de um scooter então tá bom é só você não andar com ela em ruas esburacadas que tenha muitos defeitos no asfalto você andar que nem um louco você anda de boa que sossegado o banco dela pra mim tá bom tá tranquilo não vejo necessidade de tirar por enquanto de trocar o banco por um banco comfort o banco do garupa eu já tirei porque eu não carrego o garupa então eu removi o banco então não tem como eu falar pra vocês como que é o conforto pro garupa porque eu nunca carreguei garupa em nenhuma moto que eu tive nunca levei garupa então não sei dizer no meu ponto de vista aí por onde ela passa ela chama atenção mas não chama atenção no quesito da bandidagem isso daí não que eu já falei sobre isso seguro dela até que é relativamente barato na questão de roubo e furto significa que não é muito visada mas ela é uma moto bonita assim às vezes você para dos lugares aí o pessoal fala nossa que moto da hora que moto legal porque é interessante que apesar de ser uma das motos custom mais vendidas do Brasil você não vê muito na rua ainda e olha que é uma moto que já tem alguns anos sendo vendida aqui no Brasil mas ainda não é comum a gente ver tanto essa moto não então as pessoas admiram bastante no painel dela uma coisa que ainda me confunde é o local que marca a quilometragem e o local que marca as horas o relógio porque na nas outras motos que eu tive era invertido aqui a posição aqui marca a quilometragem aqui o relógio então às vezes eu me confundo com isso o painel é completo tem um computadorzinho de bordo tem marcador de combustível RPM por ser uma moto com refrigeração líquida poderia sem dúvida ter aí um um marcador também de temperatura do motor poderia ter um painel de repente um pouquinho mais completo eu até acho que já está na hora dessa moto dar uma mudada já está há alguns anos aí do mesmo jeito eles mudam de um ano para outro só a cor mas de repente uma reformulada no painel pode ser legal entretanto assim ela é uma moto olha a força dela estrada esquece acabou sufoco não tem mais sufoco na estrada ela é uma moto premium aqui no Brasil porque lá fora ela é uma moto comum é uma moto simples básica então por isso que ela tem ainda assim alguns itens que apesar de aqui no Brasil ela ser como eu disse uma moto é um pouco mais cara lá no exterior não ela é uma moto relativamente barata coisa aí de 5, 6 mil dólares você não pode comparar o custo de vida de uma pessoa que ganha em dólar em euro com uma pessoa que ganha em real seja mas é só assim uma uma comparação assim bem básica e muito superficial o preço dessa moto no exterior coisa de 5, 6 mil dólares é pra nós brasileiros algo como que se fosse em torno de 10, 12 mil reais que é o valor aqui no Brasil que você compra o que? com esse valor uma moto zero tem poucas opções nessa faixa de preço então por isso que de repente é uma moto que apesar de ser considerada premium aqui no Brasil ela tem alguns detalhezinhos que que acabam que deixam a desejar dependendo do ponto de vista porque no exterior ela não é uma moto considerada premium pedaleira também eu já falei isso em outro vídeo pra vocês a pedaleira no começo estava me incomodando bastante na posição original aí eu já avancei ela no máximo pra frente agora pra mim tá perfeita ó eu tô em sexta marcha e é só você virar o acelerador que ela vai embora isso que é uma das coisas que me apaixonou me fez apaixonar por essa moto é é o torque que ela tem já em baixas rotações você não precisa tá com a rotação lá no alto pra ela ter força não ela tem força a todo o tempo do mundo se você quiser sair com ela com ela parada em terceira marcha quarta marcha provavelmente ela vai sair claro você vai estragar toda a sua embreagem mas que ela vai sair ela vai o farol também eu tô achando bom não tem nada a desejar eu ando bastante com ela à noite iluminação dela boa tanto do farol quanto do painel algo que eu senti falta nela mas eu já resolvi foi a questão dos apoios pra bagagem eu não vou colocar baú nela porque eu acho ridículo o baú nesse estilo de moto mas eu quero futuramente colocar um cc bar pra poder amarrar a bagagem nesse meio tempo que eu ainda não pude comprar o cc bar eu adaptei ali uns ganchos com feito de coleira de cachorro depois eu vou mostrar pra vocês os freios dela aproveitar que eu tô parando aqui no farol os freios muito bons não são freios borrachudos não trava tem ABS nas duas rodas outra coisa que eu gosto muito é o som desse motor dela enchendo ó tá vendo aqui onde tem essas ondulações ela pula um pouco não é super super confortável mas também não é terrível igual um scooter é tudo questão de adaptação mas no meu ponto de vista essa moto aqui ela beira a perfeição é eu não posso falar que que a moto é perfeita que existe moto perfeita porque não isso a gente sabe que não tem mas ela tá no meu ponto de vista beirando a isso beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo valeu